Olá meus amigos, sou o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante, seja bem-vindo a mais um Devocional. Eu estou aqui neste dia para te dar um recado importante, um recado para você e um recado para mim também. Precisamos nos lembrar disto que eu vou dizer todos os dias, ó, vença o mal com o bem. Romanos capítulo 12 versículo 21 diz assim, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Pastor Luiz, isso é impossível, isso é difícil. Difícil sim, impossível não. A essência do nosso Deus é amor. A marca de Cristo é amor. A base da vida cristã é amor. A essência do nosso Deus é amor. Ele nos amou primeiro e ele não olhou para as nossas imperfeições, para as nossas falhas, para as nossas imperfeições, como eu já disse, mas simplesmente ele nos amou. Jesus falando em outro texto, ele disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Eu não sei se eu tenho algum inimigo, para ser bem sincero, eu não fico muito preocupado com isso, não imagino. Mas eu sei que podemos ser injustiçados, podemos ser traídos, podem fazer o mal para nós, sim. E pastor, qual deve ser a minha reação? A mesma reação de Cristo. Cristo ficou irado, mas não pecou. Você pode ser injustiçado, mas você não deve remidar na mesma moeda, porque quando você faz isso, você se rebaixa e chega ao mesmo tamanho da pessoa. Você deve agir como Deus agiu. Deus nos amou. Então, a marca da Igreja de Cristo, o DNA da Igreja de Cristo para com este tipo de situação é, use o filtro do amor e reaja não na mesma moeda, mas reaja amando e fazendo diferente. Porque fazendo assim, você vai mostrar para aquela pessoa que você é diferente dela, que você tem Deus no coração. Você não é bobo, um bobinho qualquer. Não, mas você reage em amor. A sua atitude é diferente. Então, peça sabedoria a Deus, peça discernimento ao Senhor e reaja sempre de acordo com com os princípios e valores da palavra de Deus e tudo isso sendo regado pelo amor. Fazendo assim, você desarmará qualquer bomba. Fazendo assim, você vai vencer qualquer situação, porque o amor é a arma mais poderosa que existe no ponto de vista do relacionamento humano e para com Deus, que você tem amor no seu coração. Pai, em nome de Jesus, dê amor a esta pessoa para que ela possa agir em amor, vencendo o mal com o bem. Em nome de Jesus. Amém! Amém, amém, amém!